É isso aí galera aí, tamo chegando aí de volta aí na atividade aí, com o canal Mais Esporte Então galera aí, lembrando a todos vocês aí que nos acompanham No nosso antigo canal Mais Esporte, tamo agora aí com o nosso novo canal Mais Esporte HD O nosso canal antigo deu um probleminha com direitos autorais Nosso canal foi excluído, deu um problema e voltamos, não estava monetizando E agora voltamos aí com o nosso novo canal Mais Esporte Esse é o nosso programa aqui que vamos estar tratando de assuntos sobre o Cruzeiro Que é o nosso time de coração, Cruzeiro Esporte Clube, entendeu? Então vamos passar aí, você que está vendo nosso vídeo pela primeira vez, inscreva-se no nosso canal Meu nome é Clayson Bônus, eu faço parte aqui do canal Mais Esporte, com dicas de esporte Sobre o Cruzeiro Sempre aqui no canal, vamos estar passando aqui o Jornal Cruzeiro Sobre os nossos informativos aí sobre o Cruzeiro Esporte Clube, entendeu? Nosso time de coração, maior de Minas E sobre a chacota das frangas aí, estamos passando aqui o Jornal Cruzeiro E nossos vídeos aí geralmente são sobre esporte Você que está vendo nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal, entendeu? Então, vim aqui apresentar para vocês aí o nosso canalzinho aí, Jornal Cruzeiro Então eu vou falar aqui o que está pegando aí as nossas contratações aí Para o nosso próximo ano aí, como vai ser aí Então aí temos aí, o Mano Menezes saiu aí Gerou um custo até bom para o Cruzeiro aí 8 milhões aí Não é não, o Raposão vai estar sendo revertidos aí em contratações E já teve várias coisas aí, contratações que você desmentiu, entendeu? Então o que temos certo aí para contratações do Cruzeiro 2016 Douglas Coutinho Está palavrado, mas o Atlético Paranaense quer um Fazer uma troca, quer um atacante em troca aí E não sei se é um bom negócio aí para a diretoria, entendeu? Eles estão querendo Marquinhos em troca aí do Douglas Coutinho E você aí, Nação Azul Celeste, o que acha? Compensa trocar o Marquinhos pela temporada que ele fez em 2015 Para o Douglas Coutinho? Compensa? Fica você a responder aí Mas Marquinhos, eu acho que Acho que vale arriscar Vamos pensar aí E tapar mais ou menos certo o Douglas Coutinho E o que saiu aí, o Chances Mino Do Torino da Itália Jogou para o Estudiantes aí Foi revelado o Boca Juniors O Canhoto, habilidoso aí Parece que o Cruzeiro tem interesse aí Vamos torcer para que se concretize aí Parece que o cara joga muito, entendeu? O Canhoto E vamos que vamos No mais, informações que temos aqui nessa quarta-feira O torcedor do Cruzeiro foi colocar um outdoor aí, né? Perto da... Onde que o centro de treinamento do Galo aí Foi uma zoação aí E provocação aí É... Sempre aí somos maiores de Mino Nemo Temos que zoar as fangas Porque elas são alvos... De chapota sempre, entendeu? E é isso aí Esse foi de volta aqui O nosso canal mais forte Toda semana vão estar Se tiver algum lance aí do Cruzeiro aí Notícias, informação Vamos estar chegando aqui no canal aqui Tá fazendo um vídeo aí Bizzio Você que tá vendo nosso vídeo aí Cruzeiro, é a assinação Celeste aí Maior de Minas Inscreva o nosso canal aí Mais forte HD E vamos que vamos Que 2016 vai ser, ó Top, hein? Vamos que vamos Vamos ganhar tudo esse ano, hein, galera? Força aí Vai Cruzeiro Fechado com Cruzeiro Fechado com o Maior de Minas É nóis Tamo junto Valeu, galera E até o próximo vídeo Um abraço E aí E aí E aí E aí E aí